Olá pessoal, hoje vim aqui apresentar para vocês, ensinar um pouquinho, como estou sempre ensinando vocês, um pouquinho do que eu sei. Então hoje eu vou ensinar essa centopeia aqui, olha, essa aqui ela é toda feita de feltro, estão vendo? Acredito que ela tenha, isso aqui foi presente, foi lembrancinho de aniversário de um ano de uma sobrinha minha, entenderam? Já faz bastante tempo. Então está guardada aqui, aí eu já fiz várias, mas menores, elas sendo menores e menos elaboradas, que é mais rápido para fazer no caso, né? Então aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores. Se vocês quiserem fazer com feltro, vocês façam. Se vocês quiserem fazer com tricoline, com citim, com malha, vocês façam do que vocês tiverem em casa, certo? Eu vou fazer aqui a minha, para mostrar para vocês, com malha. Vou fazer em dois tons só, vou fazer vermelha e branca. Então, para começar, o que nós precisamos? Eu vou fazer com um círculo de 18 centímetros de diâmetro, um pratinho desse aqui, olha, com 18 centímetros de diâmetro, vocês estão vendo. É muito fácil, a gente tem em casa um pratinho desse, um pires, né? Então nós vamos começar, nós precisamos ter a malha, olha, tem esse pedacinho de malha. Vou fazer com malha branca e vermelha, porque eu tenho muita malha branca e vermelha, mas vocês façam a cor que vocês tiverem aí. Então você vem aqui, super simples, corta o círculo de 18 centímetros de diâmetro. Cortou, riscou com a canetinha, não tem problema não, porque nós vamos cortar e nós vamos fazer um fuchico. Não tem problema não, porque a cor da tinta vai ficar para dentro. Se você tiver aquela canetinha também que sai, não tem problema, mas não vai ser preciso não. É você fazer com o que você tem em casa. É isso que eu gosto de ensinar as coisas para as pessoas, com o que a gente tem em casa, certo? Para não precisar sair para comprar, estar gastando dinheiro. Então vamos fazer com o que nós temos em casa, ok? Então já cortamos o nosso círculo, olha, a tinta da caneta ficou para dentro. Nós viemos aqui com a linha 10, pode ser linha branca mesmo, não tem problema não, porque vai ficar escondidinho, não vai aparecer, olha, você deu um nozinho assim e arremata, porque senão a malha é mais difícil para costurar do que o tricoline. E vamos fazer como se a gente estivesse fazendo um fuchico mesmo, sem precisar dobrar para dentro, porque ela vai ficar escondidinha, nós vamos costurar uma na outra. Vocês vão ver, vamos terminar aqui o fuchico e vou mostrar para vocês. Então nós chegamos aqui no final, já fizemos o fuchico todo. Isso é fácil de fazer, né? Todo mundo até aí entendeu, né? Então o que nós vamos fazer agora? Pegar o prumante, olha, quantidade de prumante e vamos enchê-la. Vamos encher o tanto que você achar que fique. Elas vão ficar todas no mesmo tamanhinho. Olha, vamos fechar, para vocês verem aqui. Está vendo? Ela vai ficar cheinha assim, olha. Simples de fazer. É como aquela bonequinha, é como a bonequinha sachê que eu ensinei para vocês. Só que esse círculo aqui é menorzinho. Então, e a malha também, vocês têm que dar um acabamento bem, puxando bastante. Porque é mais difícil para fazer do que no tricoline, no papelinho, nos outros tecidos, né? O setinho que vocês tiverem em casa aí. Não podemos deixar de fazer. Então, já, todo mundo já sabe encher, já sabe preencher aqui. Então ela vai ficar dessa forma aqui, ok? Olha, aí você dá uma balançadinha assim, ó, uma enroladinha assim, para todas ficarem o mesmo tamanho, ok? Então nós já temos aqui, todas elas feitas, olha. Vamos colocar uma vermelha, uma branca. Vou botar aqui para vocês verem, vermelha, branca. Uma de cada cor. Vermelhinha, e assim vamos, olha. Por último, nós vamos colocar essa zinha assim, ao contrário, a última zinha. Ó, que nós vamos colocar um fuchiquinho aqui, ó, no rabinho dela, certo? Então nós temos aqui, e aqui vai ser a cabecinha dela, que vai ser branca, entendeu assim? Olha, a cabecinha branca. Então nós temos seis. Fizemos em seis aqui, ok? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar uma agulhona. Quem tem essa agulhona aqui de fazer boneca, tudo bem. Se não tiver também, não tem problema. O maior que você tiver em casa aí, você pega aí. Então você vem aqui, olha. Aqui, passa aqui. Isso todo mundo sabe fazer, olha. Vem aqui do lado, pega a branca, olha. E vai passando. Olha. No meio, onde nós costuramos, para envolvê-la, né? E vamos colocando, até chegar no final aqui. Uma vermelhinha, uma branca, uma vermelhinha, uma branca, até no final. Então nós fizemos até aqui, ó. Passamos todas elas com a agulha, tá vendo? Porque esse aqui, gente, vai pra mão de criança. Aí vamos voltar. Vai ficar bem firmezinha. Vamos voltando. Entendeu? Porque esse aqui vai pra mão de criança. E eu vou colar depois também, pra ficar bem firme. Vamos voltar. Isso é super simples, gente. Se você também não quiser fazer isso aqui, eu já fiz só colando também. Eu já fiz outras só colando. Mas assim fica mais segurinho, eu acho mais firme. A gente passando a linha assim. Porque vai pra mão de criança, criança brinca, não é? E outra coisa que eu gosto de falar com vocês. Eu não gosto de fazer nada que tenha assim bolinha, coisinha. Porque criança pode colocar na boca. Então é perigoso, né? Pode ficar perigoso. Então aqui nós já botamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vocês quiserem fazer com mais fuchiquinho, vocês façam. Eu fiz com seis. Ok? Então vamos dar o final aqui. Então fomos e voltamos com a linha. Como eu falei com vocês, a linha dobrada, a linha 10 com agulhona. Quem não tiver, faz com a que você tem em casa. E vamos cortar aqui. Agora nós vamos falar uma coisa pra vocês. Muito simples. Nós temos que fazer as patinhas dela. São quatro patinhas, né? Pra cada lado, né? Então eu vou falar com vocês. Vocês pegam essa cordinha, esse cordãozinho aqui, né? Não sei o nome desse cordão, não. Tenho, mas não sei como que é o nome desse cordão, não. Mais ou menos, quantos centímetros? Uns 16 centímetros, mais ou menos. E vocês cortam quatro cordinhas dessas, de 16 centímetros, e dão um nozinho na ponta. Como que fosse a patinha dela, que nós vamos botar aqui ao meio aqui, ó. Olha, uma em cada ladinho, nós vamos colocar. Aí você fala aí, mas eu não tenho esse cordãozinho em casa, não posso fazer. Faça assim. Nós podemos fazer assim, olha. Você tem a malha, pedacinho de malha em casa. Você faz assim, olha. Corta a tirinha e puxa. Ela enrolou, enrolou. Você dá um nozinho aqui, olha. Malha, ou outro, ou não, o que você tiver em casa. É só não deixar de fazer, olha. Faz a patinha do mesmo jeito. Só puxar a malha, que a malha, ela enrola, ela mesma enrola sozinha, né? Nós puxando, a gente, nós puxando ela, né? Ela vai ficar enroladinha assim, olha. Você pode colocar também. Então, não pode deixar de botar. A malha preta, branca, a cor que você tiver. Então, nós agora, nós vamos colar os pezinhos dela, um por um, para depois nós vamos fazer a carinha dela. Vamos pregar o fuchiquinho aqui. Então, vamos lá apanhar a cola quente. Então, com a cola bem quente agora, nós vamos colar aqui no meio do segundo para cá. Nós vamos colocar aqui no meio, olha. Para botar as cordinhas. Olha. Só colocando as cordinhas, estão vendo? Uma a uma. Olha. Então, também fica mais coladinha também. Mas, sendo coisa que vai ser para a mão de criança, né? Naturalmente, né? Quanto melhor coladinha, melhor. Vai ser melhor, né? As crianças brincarem. Olha. Fica as patinhas assim. Se você quiser fazer um outro enchimentozinho, façam aí. Aí fica a seu critério. É o seu disposto. Você faça do jeito que você achar melhor. Eu aqui fiz assim. Essas cordinhas. Para poder ficar fácil para a pessoa fazer. Só assim já está bonitinho. Está vendo, olha. Aí, aqui no finalzinho, vamos botar um fuchiquinho branco. Onde está o acabamento que a agulha entrou aqui, né? Com a cola branca, colocamos um fuchiquinho branco. Com a cola quente, colocamos um fuchiquinho branco. Olha. Olha como ela fica graciosazinha. Bem simplesinho. Bem fácil de fazer. Se você tiver cola quente, pode colar também com cola de silicone. E vamos lá. Aqui na frente, vou colocar. Tem fuchico. Tem lacinho. O que mais? Fuchiquinho vermelho. Lacinho vermelho. Como eu tenho bastante, como eu falo com vocês. Tem de todo o tamanhinho. Então, eu acho melhor colocar um laço bem grande aqui. Não é? Fica bonito o laço. Então, eu vou colocar esse laço grande aqui. Coloquei o laço. Olha. Coladinho. Tudo para enfeitar. Isso aí vai ficar à sua vontade. Na sua criatividade. Cada um tem sua criatividade. Faça do jeito que você achar melhor. Colar quente é uma maravilha para colar. Segue ótimo. Vamos lá. Então, a gente já colocamos. Já pregamos todas elas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O fuchiquinho no final. Os pezinhos dela, como fala. A Santa Pé tem bastante pezinho. Ditado. Como é certo. Aí, no caso aqui, o olhinho, você poderia colocar esse olhinho aqui. Mas, eu não gosto de colocar. Porque é isso que vai para a criança. A gente não sabe a idade da criança que vai ficar isso aqui. Então, pode botar na boca. Então, eu evito não colocar. Você pode colocar, fazer bem pequenininho, olha. Cortar um pedacinho de feltro ou paninho preto. Está vendo aí? Colocar umzinho de cada lado. Fazer o olhinho. Que fica bonitinho também. Eu vou preferir. Eu prefiro mais a canetinha. Por quê? Porque fica aqui pintado. E a criança vai brincar à vontade. E não vai... Não vai... Não tem como machucar. Não tem perigo algum. Então, vamos fazer o olhinho da Santa Pé aqui. Eu vou marcar lá e cá. O olhinho. Olha. Com a canetinha Acrypen, da Acrylex. E vamos fazer o olhinho aqui. Olha. O olhinho aí você faz do seu jeito aqui. Olha. Umzinho lá. Outrozinho cá. Olha. Aí está o olhinho. O narizinho aqui no meio. Como que fosse o narizinho. A boquinha da Santa Péia. Isso tudo a gente tem que fazer. Qualquer gracinha. Para poder a criança brincar e achar graça. Olha. Eu tenho em sobrinhas. Eu e meus netos são todos homens. Só tenho filhos e netos homens. Mas às vezes aparece alguma criança aqui. Sobrinhos e tal. Sobrinhos, né? Aí eu sempre dou um brinquedinho desse para brincar. Dou para levar também para casa. Entendeu? E também sabe para que que serve, gente? Deixa eu fazer a boquinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Narizinho. Olha a boquinha. Se você quiser pintar com tinta, com pincel, você faça também. Entendeu? Aí fica ao seu modo, à sua vontade. Vem agora a festa junina. Então sabe o que é muito interessante também? A festa junina é muita prenda que o colégio pede para a criança. Para a criança levar, não é? Eu tenho meus netos aqui, eu sei como que é. Então vocês façam essas coisinhas assim. Levem de prenda para o colégio. Serve de lembrancinha de aniversário de um aninho. Como aquela ali que eu mostrei para vocês. Foi lembrancinha de um aninho. Serve para muita coisa. Serve para lembrancinha de hospital também. Se for menina, tudo bem. Bota um lacinho. Se for um menininho, você faz um banézinho. Entendeu? Isso vai ficar a seu jeito, ao critério de cada uma pessoa. Vamos botar aqui um cíliozinho nesse olhinho aqui. Chamar mais atenção. Olha. E assim por aí vai. Tá bom assim? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês... Uma coisa muito simplesinha, tá vendo? Mas de bom agrado. O que eu fiz, o que eu estou ensinando para vocês. Cada dia eu vou ensinar uma coisinha a vocês. Mas que seja coisa simples. Que não dê trabalho para fazer. Que coisas que nós tenhamos em casa. Entendeu? Se vocês quiserem no meio aqui, entre um e outro. Colocar um fuchiquinho aqui em cima também. Um lacinho. Pode colocar um lacinho aqui no meio também. Sempre bonitinho. Quanto mais enfeitado. Mas a criança gosta das coisas. É assim que eu vejo aqui. Eu sempre faço aqui. E as crianças adoram. Mais um lacinho aqui em cima. Tem mais lacinho branco. Tá vendo? Esses lacinhos. Agora eu vou ensinar a vocês. É super fácil de fazer. Muito fácil. Qualquer pedacinho de retalhinho. Você faça. Corta assim. Pequenininho. E bota. Fica uma gracinha. Sei lá assim. Olha aqui. Mais um enfeitezinho que eu botei. Então. Quanto mais gracinha você fizer. Mais ela vai ficar bonitinha. Então tá aí minha... Minha dica de hoje. Não sei se ficou tortinho o olhinho. Não sei a boiquinho. Vamos ver lá. Depois eu vou endireitar direitinho. Ver os detalhes. Mas isso aqui é só uma simulação. Só pra ensinar a vocês um pouquinho. Bem engraçadinho. E simplesinho de você aprender. E você que tá dentro de casa e que não sabe o que fazer. Eu também não sei não. É um simples fuchico. Como ensinei. Encho com acrilão. Ou o plumante que você tiver em casa. No caso. Algodão. Pedacinho de retalho. O que tiver aí. Você faça. Que as crianças vão adorar. Ok? Então aqui tá a minha dica. Acentopezinha. Hoje foi acentopezinha. Um beijão a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. E curtam lá. Ok? Um beijo. Um beijo.